Olá, meus amores! Tudo bem? Vamos começar a aula de hoje. Hoje a aula é de língua portuguesa e nós vamos começar corrigindo a lição de casa que eu solicitei na aula passada, que é a lição de casa número 2, tá bom? Coloquem o AC da autocorreção, peguem a caneta verde, abram por gentileza na página 94. Conseguiram? Ótimo! Eu pedi para que vocês lessem a história do Conhecendo Minha Família e a partir daí, então, vocês fariam a interpretação desse texto, tá? Então, a pergunta é o seguinte, olha, segundo Apolo, por que o nome que ele recebeu ao nascer não seguia a tradição grega? Então, eu coloquei assim, porque seu pai lia muito sobre mitologia grega e Apolo era sua personagem favorita, tudo bem? Se você colocou nesse sentido, você acertou, parabéns! Bom, no próximo exercício nós tínhamos algumas palavras que iriam completar as frases e para a gente saber qual a palavra que iria completar corretamente, nós tínhamos as dicas. Então, as palavras são batata, queijo, espinafre, prato, iogurte, azeite fininho. Então, olha só, vou ler no meu livro, que está um pouquinho maior para eu poder enxergar direitinho. Então, a primeira dica era palavra de sílaba com encontro consonantal. Então, para ela ser de sílaba, tem que ter quantas sílabas classe? Duas! E o encontro consonantal são duas consoantes juntas e cada uma emite o seu próprio som. Então, aqui nós temos prato de sílaba e o PR, o encontro consonantal. Quem colocou o prato, parabéns! Acertou! Próxima dica! Palavra trisílaba, paroxítona sem encontro vocálico. Então, para ser trisílaba, tem que ter três sílabas. Será que batata tem? Vamos lá! Batata, trisílaba. Para ser paroxítona, qual sílaba é a mais forte? A última? Não! É a penúltima? Isso mesmo! Então, será que a palavra batata tem a penúltima sílaba mais forte? Vamos verificar? Batata! Batata! Muito bem! A gente não diz batatá e nem batata. É batata, paroxítona. E a outra dica era dizer que ela não tem o encontro vocálico e ela não tem mesmo. Porque o encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais juntas. E todas as vogais que apresentam aqui, elas não estão juntas. Elas estão sempre com uma consoante no meio. Por isso, não tem encontro vocálico e a palavra, então, correta realmente é batata. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Jóia! Depois, na próxima palavrinha, nós tínhamos a seguinte dica. Palavra de sílaba com dígrafo. De sílaba, duas sílabas. Queijo. Ok! Duas sílabas. E o dígrafo? O dígrafo são duas letras, mas que vão emitir quantos sons? Isso mesmo! Apenas um som. Então, aqui eu tenho um dígrafo. É o Q, U. Porque eu falo queijo. Eu não pronuncio U. Senão, ficaria coeijo. E eu não falo coeijo. Eu falo queijo. Então, muito bem! Ela é uma palavra de sílaba e apresenta o dígrafo. Então, a frase ficou da seguinte maneira. Prato assado que leva batata, berinjela, carne moída, creme branco e queijo ralado por cima. Certo? Aí, depois, na próxima frase, nós tínhamos pepino cortado. Dica! Palavra trisílaba com dígrafo. Dígrafo. Então, antes era de sílaba. Agora é trisílaba. Três sílabas. Então, eu coloquei fininho. Vamos ver se era trisílaba? Fi-ni-no. Três sílabas. Ela tem um dígrafo? Tem um dígrafo, que é o NH. Fininho. Só tem um som, o NH. Então, certinho. Então, pepino cortado, fininho ou ralado com molho de iogurte. Será que é o iogurte a palavra secreta aí? Vamos ver a dica. O iogurte precisa ser uma palavra aí que tem hiato. O que é um hiato mesmo? O hiato é o encontro vocálico de duas ou mais vogais. Mas o hiato é quando duas vogais estão juntas e na separação sílábica elas se separam. Como que eu separo o iogurte? Primeiro a gente vai achar quem é o encontro vocálico. Tem encontro vocálico no iogurte? Isso mesmo, tem. Quem são? O i e o o. Então, já sei que eu tenho encontro vocálico. Duas vogais juntas. Agora vamos separar as sílabas. Como separa iogurte? I, o, bur, te. Muito bem. O i e o o. Continuaram juntos quando vocês separaram as sílabas? Não ficaram juntos. Então, ele é um hiato. Muito bem, classe. Eu tenho certeza que vocês estão arrasando aí na autocorreção, hein? Iogurte, alho, azeite. Por que que eu coloquei o azeite? Porque a dica é Palavra trisílaba agora com ditongo. Azeite é trisílaba? Tem três sílabas? Vamos ver? A, Z, T. Trisílaba. Tem encontro vocálico? Duas ou mais vocais juntas? Sim. Quem são? Isso mesmo, o E e o I. Quando eu separo a palavra azeite, eles continuam juntos ou se separam? Continuam juntos, né? Porque é A, Z, T, U, E e o I permanecem juntos. Nesse caso, eu tenho um ditongo. Estão indo bem? Ótimo! Tudo isso, pessoal, é importante saber, até porque vocês terão um desafio. E aí já é uma maneira de você estudar e relembrar aí os conteúdos gramaticais, tá bom? Olha só. Folheado de espinafre e queijo. Por que que a Pro colocou espinafre? Vamos verificar, porque estava pedindo aí uma palavra polissílaba com encontro consonantal. Polissílaba é quando eu tenho quatro ou mais sílabas. Então, espinafre, quantas sílabas tem? Espinafre, quatro sílabas, polissílaba. E tem encontro consonantal, ou seja, duas consoantes juntas e cada uma emite o seu próprio som? Sim, tem, né? Nós temos aqui, ó, espinafre, nós temos o S e o P e ainda temos o F e o R, certo? O espinafre é o encontro consonantal que ficam em sílabas separadas. E o F e R é o encontro consonantal que apresenta-se na mesma sílaba. Porém, os dois são o encontro consonantal. Então, está correto aí a minha resposta. Conseguiram? Parabéns! Bom, vamos continuar. Agora, eu havia pulado a liçãozinha de casa número um. Hoje eu vou explicar a lição número um e vou pedir que vocês façam. E aí, na próxima aula, a gente faz a correção juntinhos. Então, olha o que está sendo pedido aí na lição de casa número um, na página 92. Você já deve ter ouvido falar da Grécia, que é o conteúdo que nós começamos o caderno, não é mesmo? O belíssimo país europeu, que recebe milhares de turistas todos os anos. Mas você sabia que a Grécia é um país muito antigo, mas tão antigo que, se voltarmos a 3 mil anos no tempo, já encontraremos o povo vivendo lá? Diversos povos ajudaram a formar essa civilização, uma das mais brilhantes que a humanidade já conheceu. Os gregos desenvolveram a cultura como ninguém. No teatro, na poesia, na escultura, na arquitetura, na filosofia, na religião. E, julgando que os seus deuses eram os senhores do céu e da terra, criaram os seus mitos. E essas histórias existiram durante séculos, apenas pela repetição oral, e nos fascinam até hoje. Para descobrir o nome do conjunto de mitos e ensinamentos da Grécia Antiga, troque cada letra abaixo por sua antecessora no alfabeto. O que é uma palavra antecessora? Olha o conteúdo de matemática aí, né? Número antecessor. No caso aqui, é a letra. Então, o número antecessor é o que vem antes. Assim é a letra. Então, você vai ver que letra está sendo representada aqui. Vai pensar na letra que vem antes e vai colocar no quadradinho embaixo. E assim por diante. Aí você vai descobrir, então, o conjunto de mitos e ensinamentos da Grécia. Qual era o nome que ele recebia. Tudo bem? Fácil, não é mesmo? Vamos para a próxima página, então. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Veja só o que está sendo pedido aí no exercício. No exercício 2, a maior parte das palavras da língua portuguesa vem do latim. Uma língua muito antiga, que era falada em Roma, na Itália. Mas algumas das palavras que usamos no dia a dia vieram também do grego. Em cada linha do diagrama abaixo, você vai encontrar uma delas. Localize-as e Pinte-as. Então, é linha. Então, cada linha tem uma palavra escondida, que vem do grego. Procura e pinta bem bonito cada uma de uma cor. Tudo bem? Depois que você já pintou, verifique se sabe o significado de todas as palavras localizadas. Se você souber o significado de todas elas, perfeito. Se alguma das palavras você não souber o significado, aí você procura no dicionário e coloca o significado daquela que você não sabe aqui no exercício. Tudo bem? No terceiro exercício, quer aprender um pouco de grego? Então, leia o texto abaixo. Tenha aqui para vocês um texto, tá? Uma curiosidade aí para vocês lerem. E ficarem sabendo um pouquinho mais sobre os costumes aí do que nós estamos estudando. Combinado, pessoal? Jóia! Agora que eu já expliquei, então, todas as atividades da parefa, podem abrir a agenda de vocês no dia 12 de agosto e anotar a lição para que ninguém se esqueça de fazer, tá bom? Então, 12 de agosto, quarta-feira, podem colocar L1, páginas 92 e 93. Estudar, não é mesmo? Porque todos os dias precisamos estudar um pouquinho, verificar o que nós aprendemos na aula, né? Assim nós estamos sempre em dia com os nossos estudos. Inclusive porque nessa sexta nós temos a nossa AMS, né? Eu já avisei na nossa live, já foi comunicado aí para vocês, mas vale a pena a gente reforçar, tá bom? Então, dia 14 de agosto, sexta-feira, tem a AMS. Vocês têm o horário para fazer das 8 até as 20 horas, tá bom? Depois desse horário, aí não dá para fazer. Então, fiquem atentos, né? Façam com bastante tranquilidade e não deixem para realizar na última hora, tá bom? Bom, hoje nós vamos agora continuar a aula indo lá para a página 18, pessoal. Nós temos aí uma atividade bem bacana para a gente realizar. Veja só, podem abrir então na página 18. Isso mesmo. E acompanhem a leitura comigo. Enquanto vocês estão se organizando, embora eu coloquei aqui na imagem, eu também vou para a página 18 juntinho com vocês. Tudo bem? Conseguiram? Tá. Na página 18, tem lá em cima o local para vocês colocarem a data. Então, podem colocar a data de hoje, tá? Dia 12 de 8 de 2020. Nós vamos iniciar a trabalhar com o seminário e a parte 1. Veja o que está dizendo aí para vocês, ó. Hoje trago uma novidade para você. A partir de agora, vamos dar início à elaboração de uma aula especial. Um seminário. O que você sabe a respeito desse tipo de aula? Comente com a turma. Bom, para quem não sabe, a palavra seminário vem do latim, do seminário, que quer dizer viveiro de plantas. E de seme, que significa semente. Pois se trata de um local ou atividade onde são semeadas ideias. Interessante, hein? Vocês não acham? Se pensarmos que a escola é um excelente local para essa semeadura, tudo então ainda vai ficar melhor. Vamos lá. Pois bem, o seminário é uma estratégia de aprendizagem que inclui muita pesquisa, discussões e estudo. Escolhe-se um tema e passe em busca de informações sobre ele em textos escritos, imagens ou filmes. Com o material reunido, é hora de estudar para ficar craque no assunto e encontrar a melhor maneira de apresentar o seu trabalho para a turma. E então, vamos começar a preparar a sua aula? O primeiro passo é a formação dos grupos. Vamos lá? Com os grupos formados, é hora de apresentar o tema dos seminários. Claro que ele será mitologia grega. Bom, tema realmente fascinante. E o professor ajudará a turma nesta tarefa. Então, vamos lá, pessoal. Pensando um pouquinho no seminário, talvez você não conheça esse tipo de atividade. Mas, talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez você já até percebeu, professora, eu já fiz. E já fizeram mesmo, talvez não com esse nome, tá? O nosso projeto de atualidades, da maneira como nós estamos fazendo online, está sendo diferenciado. Mas, quando nós estávamos em aula presencial, nada mais é do que um seminário. Vocês pesquisam assuntos, né? Reportagens sobre um determinado assunto. Vocês trazem imagens. E aí, em cima do que a gente estuda, pesquisa e elabora, formamos os grupos, as falas e apresentamos à classe o trabalho. Então, o seminário é mais ou menos isso que nós realizamos em aula presencial, quando estamos fazendo o nosso projeto de atualidades. Então, nós vamos trabalhar de uma maneira diferenciada, porque nós estamos trabalhando, né, com as aulas à distância. Mas, vamos lá para a página 19, que eu vou explicar para vocês. Vai ser bem legal. Veja só. Bom, mito escolhido, agora o que fazer? Eu vou ler e aí eu já vou explicar o que vocês vão fazer. Bom, agora vamos fazer a coleta de informações. O professor vai fazer algumas indicações e a curiosidade do grupo vai levá-los a encontrar novas fontes de pesquisa. No entanto, lembre-se de que qualquer material pesquisado deve estar de acordo com o público-alvo, ou seja, para a idade de vocês. Portanto, nada de utilizar uma linguagem muito adulta ou também muito infantil. Vocês se apresentarão para as crianças da mesma parte etária da turma um pouco mais ou um pouco menos. Então, vocês vão registrar as possíveis fontes de pesquisa nas linhas abaixo de bom trabalho. Então, o que eu quero que vocês façam, pessoal? Primeiro, que vai ser um trabalho individual, porque nós não estamos podendo trabalhar em grupo. Mas, cada um de vocês, eu tenho certeza que vão citar muito bem neste trabalho. Vai ser bem legal. Olha só. Primeira coisa, você vai escolher um personagem da mitologia grega lá da página 7. Mas, quem são, professora? Eu vou colocar a imagem aqui, ó. Lá na página 7, vocês tiveram um exercício com todos os deuses e vocês tinham que adivinhar cada um deles. Lembram disso? Aí, eu fiz a autocorreção, inclusive, numa live. Até a Isabela comentou com a Prô na aula que estava um pouco difícil para achar as características de cada um deles. Foi um desafio em tanto. Então, olha só. Agora que você já fez a correção, que você já conhece cada um deles um pouquinho, você vai escolher um deles para você fazer a sua pesquisa aqui na página 19. Tudo bem? Escolhendo, aí o que você fará? Então, você vai pesquisar e escrever aquilo que você achou mais interessante sobre ele. E não se esqueça de colocar no final da pesquisa qual foi a fonte utilizada. Tá bom? Então, você vai escolher um deus ou uma deusa que você se identificou, que você gostou. E além daquelas informações que tem na página 7, você vai pesquisar mais alguma coisa a respeito. Se a sua pesquisa for muito grande, não precisa escrever tudo neste momento. Você vai ler com bastante atenção para você conhecer, né, este personagem de uma maneira, assim, mais profunda. E aí, você vai fazer um breve resumo aqui nas linhas, pra Prô, de como é esse personagem que você escolheu. Certo? Se for, então, um texto grande, pode fazer um resumo aqui nas linhas abaixo. E no final, você marca pra Prossil qual foi a fonte que você pesquisou. Se foi um site, coloca o site. Se foi de um livro, de repente. Você tem um livro aí da mitologia grega na sua casa e quer utilizá-lo? Não tem nenhum problema. Tudo bem, pessoal? Até aqui vocês entenderam? Ótimo! Fiz a pesquisa, professora. Já coloquei aqui as informações de quem eu escolhi. Já coloquei a fonte. Perfeito! Parabéns! Então, vamos pra página agora, vamos dar um pulo aí, ó. Na página 31, tá? Na página 31, nós temos a parte 2 deste seminário, que eu já vou explicar pra vocês também. Bom, depois que vocês fizeram lá o texto, o resumo, né, sobre o personagem de vocês, Na página 31, você vai elaborar duas perguntinhas com as respostas sobre a pesquisa que você realizou. Então, você escolheu lá um deus ou uma deusa, né, da mitologia grega. E você escreveu as observações. Agora, aqui nesse espaço, você vai fazer o número 1. Vai fazer uma pergunta a respeito da sua pesquisa, do deus que você pesquisou. Faz a pergunta e coloca a sua resposta. Número 2, outra perguntinha sobre ele ou ela. E aí você responde também. Tudo bem? Entenderam? Então, só pra recapitular, ó. Então, na página 19, vai escolher um desses deuses. Vai pesquisar, resumir e colocar todas as características que você encontrou sobre ele ou ela. E aqui embaixo, marca a fonte. Aonde foi que você pesquisou? É um livro? Marca o nome do livro, autor, tudo direitinho. Por um site, coloca o site. Tudo bem. Feito isso, vai pra página 31. Leia o seu resumo e formule duas perguntas com respostas na página 31. Ok? Eu vou explicar a próxima página pra você já saber o que nós vamos fazer. Daí, na nossa próxima live, que será não nessa semana, na outra, tá? Porque senão ficaria muito em cima. Se eu desse essa atividade na próxima live, seria já amanhã. Então, eu deixei pra outra semana pra vocês terem bastante tempo pra fazer a atividade, poder pesquisar tranquilo, fazer a leitura, tá bom? Então, na live do dia 20, que não é amanhã, quinta-feira, é na próxima quinta, aí nós vamos ouvir alguns colegas que vão nos contar, né? Qual foi o Deus ou a Deusa que ele pesquisou e qual foi a pergunta que ele formulou e vai contar pra gente a pergunta e a resposta. Aí você vai ouvir os colegas que vão ser escolhidos naquele momento e você vai prestar bastante atenção. Aí você quem vai escolher na live uma pergunta e uma resposta que você gostou de saber, tá? Então, por exemplo, você pesquisou sobre um Deus, mas o seu amigo pesquisou de outra Deusa ou de um outro Deus e você também gostou da pergunta e da resposta que ele fez. Foi uma curiosidade bacana. Aí na live, você vai fazer a anotação aqui, ó, da pergunta e da resposta de um de seus amigos que você achou bem interessante também. Combinado? Aqui é só pra vocês entenderem como vai ser feito o exercício, então, no dia 20 do outro. Tá? Deu pra entender a atividade? Acho que ficou claro, né, meus amores? Beleza, então. Então, façam com bastante capricho. Eu espero que vocês se divirtam aí nessa aventura de descobrir os mistérios aí da mitologia grega. Tá bom? E aí a nossa aulinha, então, vai terminando por aqui. Lembrando, né, que toda terça e quinta nós temos a nossa live. Tá bom? E aí, qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Tá bom? Conte comigo, com a professora Gaiane e com toda a equipe. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.